O que é que é isso? A porta está aberta. Ela está morta aqui e está. Tente até ver a minha dor outra vez, sem me ver. O que é que é que é? Oh, o que é? Go, 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 go! Go, go, go! Go, no, no! Tukidu, Tukidu, não! Não! O que é isto? E agora? Ah! Tu não faz nada! Estes tubos, não consigo ver para um garçadinho lá em cima! O que é isto? Hummm! O que é isto? Hummm! Hummm! Como é que vou lá para cima? Não consigo subir! Ok, isto estava assim! Não preciso de que era assim! O que é que há aqui? Não há nada, ok! Não! Não! Ok, eu vi que não está a porta, alguns! Ali em baixo! Como é que vou ali para baixo para toda a porta? É a água, Tukidu! Pode morgulhar! É isto! É isto! Áhá, mais caras! Úhá, mais caras! Não é pra ir outro, não é pra ir outro. Estou a correr mais complicado que já vi. E agora? Não é de jeito que eu estou. Não! Ah! Não! Não! Mas tome. Morra também, mas não tome. Não contou agora. Oh, eu vi os peixinhos? Eu vi peixinhos? Ah, não é por aqui. Ah! Eu vi por aqui. Ali tem uma vintoinha. Lá todos. Oh, o reiro. Neste está o... Quem está por aqui? Ah, está aqui. Ah, acho que vou morrer. Por ciência! É. Consciência. Não vou aqui neste. Não está direito. Posso estar aqui? Ah! Então. Engravou? Eu tenho oito agora sem ver. Eu tenho oito. Tenho oito. Tenho oito. Tenho oito. Um bom de cá que está aqui. Um bom de cá. Um bom de cá que está aqui. eu não sei lá, não sei lá Estava a olhar para a frente. Aqui está fechado. As escadas estão partidas. Está desligado. As escadas estão partidas. Abre-se do outro lado. Só vejo isto. Como é que se conhe isto? Tu fechas? O que há aqui dentro? Opa, tem papas dentro. Está desligado. Ah. Opa. Opa, tem.. O que é que tem que estar faltas? O que é que me está faltando? Espera Estou do outro lado da porta O que é? Não! Ok, tudo do outro lado da porta, vou abrir a porta e pegar aqui para fora Mais? Onde? O que é que me defende? O que é que me defende? Estou aqui Ah, estou muito bem fazer Não, não, não Já vi Tem fé aqui no meio e vou passar Então Não Salto foi esse Não, não cai E agora? Isto não me parece Ahá, um que levou a minha mão O que é? Como é que ele está a andar sem algum mexer Ok Isto é a minha saída O que é que isto fez? Ah, agora posso por aqui Não tinha escadas Oh Olá Ah Não, mas amigo E sabe aqueles amigos? Não, não é Não, não vejo para te ver 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 Ah 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 Não vejo para te ver Ah Ah Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Fácil, fácil, fácil Eu não sei se posso matar aqui, vou Ah, fácil, 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 fácil O que é que eu estou a fazer aqui? O que é que eu estou a fazer? Fácil, fácil, fácil Oh! Um jogo? Ah! Não! Estava direito já! Oh meu deus! Essa camera Se a camera ficasse quieta Vamos lá. Magnífico.